Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra contar pra vocês, na verdade pra mostrar vários produtos que acabaram. Esse é um estilo de vídeo que eu sempre gravo aqui no canal e deixo acumular os produtos acabados. E aí eu te conto se eu compraria novamente ou não, se eu gostei a ponto de investir o meu dinheiro novamente. E gente, eu vou falar pra vocês que dessa vez tem muita coisa, nem eu tinha noção de tanta coisa que acabou aqui. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe, né? Clica no gostei, se inscreve no canal, já vai deixando seu comentário. Eu vou pegando aleatoriamente aqui na minha frente, olha só gente, só pra vocês terem uma noção de coisa que tem aqui. Então eu nem vou ficar separando muito por categoria, vou pegando e contando pra vocês o que eu achei. Começando por um super favorito, que é Body Splash da Natura. Eu acho que tem mais de um aqui na bagunça, mas esse é de ameixa e flor de baunilha, é maravilhoso. É um cheirinho pra você que gosta de perfume doce, sofisticado assim, sabe? Uma delícia. Eu gosto muito da fixação também, é um Body Splash, mas eu acho que tem uma excelente fixação de perfume assim. E com certeza é um produto que eu compraria novamente, essa fragrância inclusive eu compraria novamente. Eu tenho outros ali nas minhas coisas, então é um super aprovado, eu gosto muito. Outro super aprovado que eu já posso ver aqui é esse limpador da Biang. Ele é o Gentle Cleanser da Biang. É um produto pra limpar o rosto, purifica a pele, remove a oleosidade, remove a poluição, higieniza sem ressecar e preserva a hidratação. Eu amei, com certeza compraria de novo. Esse daqui eu comprei, até falei pra vocês, né, que foi um dos produtos da Biang que eu mais gostei. Outro produto que eu super compraria novamente, que eu já comprei, inclusive já tô usando. Eu comprei esse daqui pra testar, que é um shampoo a seco da Rica. Eu amei tanto, gente. Coloquei no melhores do ano, do ano passado. É muito bom, é um produto que deixa a raiz do meu cabelo mais soltinha. Dá aquele aspecto mais leve, sabe? É claro que não como se você tivesse lavado o cabelo, mas é um belo trucão pra raiz oleosa. Eu que tenho a raiz oleosa, preciso de shampoo a seco. Eu tô usando agora o de menta. Eu comprei esse pra testar aprovado, comprei mais dois. Aí comprei outro desse, o de menta. Tô usando o de menta, mas eu acho que eu ainda prefiro esse daqui. Não sei, eu tenho a impressão de que esse daqui é o melhor, mas tô gostando bastante do de menta também. Uma coisa que acaba muito nesses vídeos de acabados é shampoo hidratante. Mas eu vou tentar pegar os produtos menores aqui pra não cair no chão. Começando por esse perfume Olímpia Paco Rabanne. Eu não preciso nem dizer nada, né, gente? Acabou o perfume, perfume e a amostrinha. Na verdade, é uma versão menor de bolsa, que eu levava pra viagem. Maravilhoso esse perfume. É o meu cheiro esse aqui, gente. Pra mim, é o perfume importado mais incrível. Eu amo, dá uma dor no coração de ver esse aqui vazio. Mas com certeza eu compraria novamente. Eu tô com tanto perfume. Eu tô pensando aqui em fazer um tour pelos meus perfumes no final do ano, gente. Ver um negócio assim. Eu comprei perfume, eu ganhei perfume, então tô com muita coisa. Eu posso, de repente, fazer um tour, contar pra vocês o que eu mais tô gostando, o que eu não tô gostando tanto assim. Mas se eu não tivesse essa porrada de perfume testando, enfim, eu compraria novamente com certeza. E, obviamente, eu vou comprar de novo. É muito caro, mas é perfeito. É o perfume da minha vida. É maravilhoso. Aí, falando em perfume, eu tenho essa amostrinha aqui da Ruby Rose, que é do perfume Fuse Mood, que eu amo. É maravilhoso. Eu ganhei quatro amostrinhas. Essa daqui foi a que acabou primeiro. Foi o perfume que eu mais gostei da Ruby Rose. É um perfume fresquinho pro dia. Maravilhoso. De excelente fixação. Apesar de ser um perfume mais fresco, eu não sei, gente. Eu tenho a sensação de que ele tem um docinho, sabe? Eu aqui tentando espirrar o trem que já acabou. Mas foi um pouquinho, ó. Mas com certeza eu compraria. É maravilhoso. Inclusive, eu tenho o grandão dele. Eu uso muito no dia a dia. Vale super a pena. E como eu falei pra vocês, o que mais me surpreendeu nesse perfume foi a fixação, gente. Fixa, assim, absurdamente. Na minha pele deu muito certo. Outra coisa que acabou por aqui foi essa ampolinha da Brahe. Ela é uma ampola de hidratação da linha Soul Color, que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por vários produtos da Brahe. Esse daqui é um booster ampoule. Eu sinto bastante hidratação com esse produto. Deixa o meu cabelo muito soltinho. Eu tenho outros produtos Soul Color, que são maravilhosos. É uma linha pra intensificar a cor, sabe? Deixar a cor mais bonita, com brilho, maravilhosa. Eu amo essa linha. Então, com certeza, compraria novamente. Graças a Deus, Brahe me envia as coisas, gente. É uma marca de cabelo que eu gosto demais. Agora, vamos lá. Eu vou tentar pegar os shampoos aqui. Ó, começando por esse daqui, que é o shampoo Soul Color, que também acabou, que é maravilhoso. Eu diria que é uma linha que deixa o meu cabelo macio hidratado. Macio hidratado e bem levinho, soltinho. É uma linha que tem um cheiro leve. Cheirinho de limpeza leve, muito gostoso. Então, com certeza, compraria novamente também. Outro shampoo que acabou aqui, gente, que eu acho que esse já é o meu terceiro. É esse shampoo pós-química da Neto, que é maravilhoso. Ele já é um shampoo mais de tratamento, muito bom. Se você faz química no cabelo, tá com o cabelo um pouco mais ressecado, danificado, é um excelente shampoo. Então, sim, compraria novamente. É maravilhoso. Temos aqui esse shampoo da Salon Line, muito mais liso. Eu gosto desse shampoo, olhando tudo que eu tenho aqui, não seria um shampoo que eu iria comprar, sabe? É um shampoo bom. É um shampoo bom, mas não é o meu favorito, entende? Por exemplo, tem um outro aqui da Salon Line, que é o Detox, que eu amei. Ele é um shampoo transparente. Eu gosto muito de shampoo transparente. Limpa super a raiz, deixa mais refrescante. Tem um cheirinho bem leve também, de limpeza. Bem mentolado, sabe? Aquela coisa bem fresquinha, eu gostei muito desse. Então, esse eu compraria novamente. Ele é o shampoo Detox, purifica e revitaliza o couro cabeludo. Tenho esse shampoo aqui, La Pincelle, que é um shampoo maravilhoso. Com certeza eu compraria novamente. Esse daqui eu recebi da marca. Ele tem blend de vitaminas, o cheiro é maravilhoso. A única coisa que eu diria sobre essa embalagem é que essa tampa aqui, ela é muito grande. E aí eu acho que acumula um pouco de água aqui, a hora que eu vou virar, sair bastante água pra depois sair o shampoo. Mas é só uma questão de embalagem mesmo. O produto é sensacional. Também é um shampoo de tratamento, sabe? Já começa ali o tratamento, a hidratação no shampoo. Tanto que quando eu usava ele, eu aplicava e deixava uns minutinhos no cabelo, uns três minutinhos. Maravilhoso, facinho de desembaraçar. Essa linha completa é incrível. Eu ainda tenho o condicionador e a máscara. Tenho aqui esse desodorante proteção seca da Monange. E aí também é um produto que eu gosto, mas não é favorito. Se eu tivesse que escolher comprar, talvez eu não compraria. Teve até uma época que eu usei bastante dele. Eu usei várias fragrâncias, várias opções e gostei muito. Mas hoje não é o meu favorito. Mais um shampoo aqui. Esse é Crescimento Saudável da Salon Line. Também é um produto que eu gosto, mas não sei se é um favorito. Faz até tempo que acabou. Esse daqui, gente. O cheirinho dele é muito gostoso. Mas dos da Salon Line que tem aqui, esse não é o mais incrível pra mim. Então eu acho que hoje eu não compraria. Será que esse daqui é um transparente que eu gostei bastante também? Acho que sim. Mas de todos, acho que o Detox é o que eu mais gostei. Temos outro shampoo. Esse é maravilhoso. É um shampoo transparente, muito bom. A embalagem tá toda amassada já. Ele é vegano, da Vizcaia, de brilho e força. Ele tem água termal, ativos naturais, hibisco. Eu sinto ele mais refrescante. É que aqui não dá pra ver. Mas é um shampoo transparente. É um shampoo transparente que limpa super bem. Deixa o cabelo super soltinho. A raiz do cabelo super soltinha. Eu gostei demais. Eu recebi, acho que três linhas dessa. Bios, da Vizcaia. Mas aí o povo raptou. Porque é minha família, gente. Pega shampoo, pega máscara de hidratação. Pega condicionador. É uma loucura. Eu recebo muito, graças a Deus. Então eu compartilho com a minha família. Esse daqui, meu tio pegou. E depois ele ainda me falou. Não tem mais daquele shampoo, não. Então ele gostou muito também. É muito bom. Pra quem tem cabelo oleoso, é muito bom. Outro shampoo de tratamento é esse daqui. Também pós-química da Lacan. Esse, gente, também acho que é o meu terceiro maravilhoso. Eu gosto muito do cheiro desse shampoo. Na verdade, eu gosto de várias coisas. Eu gosto do cheiro. Que é um cheiro docinho. Docinho chique. Muito bom. E do tanto que ele hidrata o meu cabelo. Que ele hidrata e reconstrói. Eu indicaria pra você que tem química também. Que tem o cabelo mais ressecado. Enfim. Ele dá uma reconstruída. Deixa maravilhoso. Então sim, compraria novamente. Esse daqui, gente. Compraria novamente também, né? Inclusive, eu arrependi de ter compartilhado com o povo. Ter ficado sem depois. Tenho aqui dois hidratantes Giovanna Baby. Que eu gostei bastante. Eu paguei muito baratinho, gente. Inclusive, eu pegava na compra. Eu ia no mercado fazer compra. No mercado que eu vou. Tinha esse aqui. Eu comprava, tipo, R$16, R$17. Muito baratinho. Gosto muito da hidratação. Gosto muito do cheiro também. Mas entre esses dois, eu acho que eu compraria novamente esse daqui. Esse, ele é muito suave. Eu diria que é mais um cheirinho calmante pra dormir, sabe? É bom. É bem gostoso. Tem uma boa hidratação. Mas eu ainda prefiro esse daqui. Então, dos dois, eu compraria novamente esse. Esse daqui é o Giovanna Baby Cherry. Muito bom. Maravilhoso. Cheirinho docinho. Delícia. Aí, tenho dois hidratantes aqui. Da Natura. Natura, todo dia. Esse é de ameixa e flor de baunilha. O mesmo do Body Splash. Maravilhoso. Perfeito. E esse daqui é de noz, pecan e cacau. Eu amei os dois. Eu compraria os dois. Esse é um cheirinho mais confortável. Mais calmante também. Mais algodão, assim. Sabe? Mais... Ai, como é que eu posso dizer? Mais confortável. Esse já é um cheiro mais poderoso, assim. Mais chique. Mais docinho. Mais de presença. Mas os dois eu compraria. Os dois são maravilhosos. E eu amo o hidratante da Natura. Tenho aqui esse hidratante da Nina Secrets. Gente, que dó de ter acabado. É maravilhoso. Eu elogiei muito a textura desse produto. É muito bom. Com certeza eu compraria de novo. Eu acho que tem um diferencial nessa textura, sabe? É maravilhoso. Espalha muito bem. Tem um cheirinho delícia que eu amo. Um cheirinho docinho mais dia a dia, sabe? Eu gosto bastante desses hidratantes de bisnaga. Eu uso muito. E esse daqui eu até fiquei com um pouco de dó. Quando ele chegou da metade pro final, eu parei de usar. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou usar. É muito bom. E hidrata super. Aí tenho esse hidratante beijinho. Menor da Boticário. Muito bom também. Eu usei, gente, esse hidratante pra cutícula. Pra remover a cutícula. Geralmente quando é pitico assim, eu gosto de passar na cutícula. E tirando, deixo na minha gaveta de esmalte. Nem sempre ele é indicado pra isso. Ele é um hidratante normal. Mas esse daqui eu usei. Super funcionou pra essa finalidade. Eu gostei bastante. O cheirinho é uma delícia também. Tenho o potão maior desse beijinho também. Que é muito bom. Esse daqui é sensacional. Eu sinto a hidratação dele. Muito diferenciada. É uma hidratação mais potente, mais intensa. Se você, de repente, tem a pele seca. Eu super indicaria. É muito bom. Também tem um cheirinho perfeito, maravilhoso. Olha isso aqui, gente. Que dó. Muito bom. Muito bom. Gosto muito dele. Então compraria novamente sim. Tenho aqui um sabonete facial da Biore. Esse é o Marshmallow Whip. Gente, vou falar um negócio pra vocês. Isso não acaba nunca. Essa embalagem, inclusive, tem refil. Você consegue comprar só o líquido. Que você coloca aqui dentro. Aí sai a espuminha. É tipo o Marshmallow mesmo. O sensorial de usar esse produto é muito bom. E ele dura uma vida. Dura horrores. Eu fazia assim. Eu testei ele, gostei, favoritei. Trazia pra vídeo. Aí parava, usava outra coisa. Voltava, usava ele. Não acabava. Aí eu usava outra coisa pra testar. Sei lá. Ele durou pra mim, assim, muito. Compraria novamente sim. Hoje eu acho que não, tá? Eu acho que eu não compraria hoje o refil. Tem refil, né? Não preciso comprar outra embalagem. Eu tô testando outros produtos. Então hoje eu diria que não. Mas é um excelente produto. Inclusive, a minha pele... Eu parei de fazer o tratamento com o dermatologista. Que eu tava tomando antibiótico, produtos pro rosto. Eu parei. E aí eu acho que esse produto, ele ajudou a minha pele a ficar mais calminha. Tem alguma coisa aqui, gente, que tá molhada, pingando. Sei lá o que que é. Mas olha só. Eu já vou trazer logo três demaquilantes. Esse daqui da Loferraz, com certeza, é meu favorito. Muito bom. Ele tem um cheirinho de chá leve. É muito gostoso. Tira muito bem a maquiagem. Esse daqui da Salve, eu gostei. Não é o meu produto favorito da Salve. Mas é um produto bom. E esse daqui é da Gomik. Dá mesmo as balinhas, né? Gomik Beauty. Esse daqui é Gomik Fortale. Sabonete líquido demaquilante. Eu acho que ele ade um pouco o meu olho. Então, dos três, eu não compraria esse daqui. Esse eu compraria com certeza. E esse daqui eu compraria. É bem assim, um favorito, um ok e um que não rolou. Na verdade, não é que não rolou, gente. Ele é muito bom. Ele tira a maquiagem, tá? Mas ele ade um pouquinho o meu olho. Aí, por esse motivo, comparado com os outros, é o que eu menos compraria. Tenho esse produto Cetaphil, que é uma espuma de limpeza também. É um líquido aqui dentro e você aplica, é uma espuminha. É muito bom. E é um produto também que não acaba nunca. Eu acho que esses produtos que fazem uma espuminha demora muito a acabar, gente. É um outro produto que eu gosto muito também. Eu indicaria. Mas hoje eu acho que eu não compraria. Tenho aqui um sabonete de capim-limão e gengibre da Monange. É um sabonete líquido detox. Aqui eles falam, gente, acho que é pra pele. Deixa eu ver. Mãos e corpo. Eu gosto muito de lavar as mãos com ele. Inclusive, o meu potinho do banheiro, eu coloco ele. Ele tem um cheirinho bem refrescante, limpa super bem. É um sabonete detox, então eu curto. Eu gosto. Outra coisa também, que ele é transparente. E a minha pia é branca. É tipo um mármore branco. Eu usei uma vez um sabonete da Natura. Era esses sabonetes, assim, de ameixa. Não lembro exatamente qual era a fragrância, mas ele era escuro. E ele meio que deu uma manchada na pedra. Então, por ele ser transparente e ser um bom sabonete pra limpar as mãos, eu curto... Eu curti, no caso, que agora ele já acabou. Tem um pouco ali ainda no banheiro. Mas eu curti pra essa finalidade. Pra lavar as mãos ali no banheiro é muito bom. E eu compraria novamente, sim. Outro que eu compraria novamente, com certeza, é o Ilia Secreto da Natura. Maravilhoso. É um cheiro chique, doce, intenso, de presença. Eu já indiquei várias vezes. Eu gosto bastante desse perfume. Gente, esqueci de falar do Oil to Milk junto com os outros demaquilantes. Esses dois aqui são os meus favoritos. Da Mila Cabral e da Lu Ferraz. Da Mila Cabral eu acho que eu ainda gosto mais do cheirinho. São sensacionais. Eu gosto muito e são os dois que eu compraria. Esse daqui eu compraria novamente também. Tenho aqui um serum restaurador anti-rugas com retinol da Renew. Eu gosto muito desses produtos da Renew. É um creminho serum, um creme mais leve. Compraria novamente esse daqui. Ele é muito bom pra pele. Eu gosto bastante da hidratação. Confesso pra vocês que faz um tempinho que acabou. Então não consigo descrever exatamente. Dá muitos detalhes sobre ele. Porque já acabou faz um tempo. Mas eu compraria novamente sim. Eu me lembro que é um produto que ele hidrata e é leve no rosto. E é anti-rugas também, né gente? Já ajuda nessa questão da idade. Essa embalagem é chiquérrima. Eu gosto, num geral, muito dos produtos Renew. Outro produto que eu compraria também é esse antioxidante hidratante da Salve. Eu gostei muito desse produto. Também acho que é um produto que hidrata. É levinho. Esse é ainda mais leve do que o Renew que eu mostrei agora. Tem uma textura muito levinha, muito fluida, suave na pele. Parece que teve uma reformulação desse produto, né? Ele tá ainda melhor. Então sim, eu compraria novamente. Eu gostei muito. Tenho outro produto aqui da Salve. Que esse, gente, eu compraria com certeza. Também foi um dos produtos da Salve que eu mais gostei. Eu acho que é o meu favorito da Salve. Que é o limpador facial com niacinamida. É maravilhoso. Eu gosto que o porte dele é maior. Também foi um produto que durou bastante nas minhas coisas. Eu gostei bastante do sensorial. Tem uma textura muito gostosa. Ele limpa muito bem. Não resseca a pele. Muito, muito, muito bom. Eu gostei bastante desse daqui. Aí eu tenho agora esse produto que é de cabelo. É o vinagre capilar da Fina. É um protetor térmico maravilhoso. É um dos protetores térmicos que eu mais gosto. Que eu vejo o efeito liso no meu cabelo. Efeito liso e efeito sem frio, sabe? Mais alinhado. Maravilhoso. Tem um cheiro muito gostoso. Então sim, compraria novamente. É o produto que eu mais gosto dessa linha vinagre capilar. Calma aí, gente. Que tá acabando. Segura a onda. Tem um body spray da Boticário. Esse daqui é o Glamour. E aí o que que acontece? Não compraria. Eu acho que se eu for comprar esses produtos, esses desodorantes, esses body sprays da Boticário, eu não compraria. Por quê? Eu acho que ele funciona como um body splash. Aqui ele descreve como um body spray. Ai, gente. Esse negócio de splash e spray me confunde. Mas aqui ele fala que é um body spray e é um desodorante também. Como desodorante, eu acho ele fraco. É um produto que, por exemplo, como desodorante eu usava pra dormir. Essa embalagem aqui, ela emperrou. Ela meio que quebrou da metade pro final. Eu não conseguia usar. Eu tinha um outro. Na verdade, eu tenho o Glamour Secrets. Aí eu tirei, usei a outra tampa aqui e funcionou. Consegui usar. Agora eu voltei com a tampa pro outro pra eu usar. Mas essa tampa em específico não deu certo. Desse produto aqui. Do outro já funcionou. Mas assim, se ele funciona como um body splash... Splash. Body splash. Ai, minha filha, eu me confundi toda com esse nome. Calma aí. É body splash, né? É body splash. Se ele funciona como um body splash, tipo esse daqui, tem outros muito maravilhosos que dá pra usar e que eu compraria novamente. Esse daqui, não. Achei ele meio fraco, sabe? Eu acho também que a fixação não é tão intensa. Ele não fica com o cheiro muito tempo. É aquela coisinha assim, momentânea, sabe? Inclusive, eu uso eles pra dormir. Aí eu tenho outro produto aqui da Biang. Que é esse serum. Esse é o booster tradicional. Eu gosto muito. Ele acabou faz pouquinho tempo. Acho que foi um dos últimos produtos que acabaram aqui. Gostei bastante. Compraria novamente, sim. Mas compraria ele combinado com o protetor solar. Eu falei isso pra vocês, que ele deixa um efeito lifting bem repuxadinho na pele. E aí o protetor solar vem pra deixar a pele mais macia, mais gostosa. Só esse daqui eu acho que fica muito repuxando, sabe? Acabou a minha base maravilhosa da Revlon Color Steak. Que eu amo. Essa daqui, gente, é a 180. Eu compraria novamente, sim. Mas da próxima vez agora eu vou comprar, acho que é a 220. Que é a 180. Ela tá ficando um pouco clara pra mim. Mas é um produto que eu amo. Eu já indiquei várias vezes. Vocês sabem o tanto que eu sou apaixonada. E eu compraria novamente. Aí uma coisa que vocês sabem o tanto que eu sou apaixonada. Que eu amo, que me dá uma dor no coração de mostrar vazio. É o Popetrize. Gente, olha isso aqui, ó. Vazio, sem nada. Essa cor é você essencial. Eu tô usando um outro agora, que é um tom acima desse. Tá dando certo. Popetrize, pra mim, é vida. É um dos pós soltos mais incríveis. Se não o mais incrível que eu já testei. Esse e o da Boca Rosa, pra mim, são os melhores. Os mais maravilhosos. Eu amo. Aí tem aqui também o Blur Mágico da L'Oreal. Aí, gente, o que que acontece? Durante muito tempo, eu amei esse produto. Eu continuo achando um excelente produto. Não compraria novamente, porque eu acho que tem primers melhores. Primers com essa finalidade de fechar os poros, que são melhores. Então, não. Hoje eu não compraria. Mas é um produto muito bom. Eu já indiquei várias vezes. E temos aqui também removedor de esmalte Color Trend da Avon. Eu amei esse produto. Ele é um líquido rosinha aqui dentro. Eu usei super. Acho que eu favoritei. Se eu não favoritei, eu comi bola, gente. Porque ele é muito bom. Nessa unha de fibra de vidro, eu tenho que usar removedor. Não pode acetona. Então, eu curti muito. É muito maravilhoso. O tia é bonitinho. Tem um cheirinho gostoso também. Esses, então, foram os produtos que acabaram por aqui. Eu tentei falar rápido, gente. Pra não ficar um vídeo muito grande. Porque tinham muitos produtos. É um vídeo que vocês gostam de ver aqui no canal. Que eu sempre dou o meu feedback final do produto, né? Depois que ele acaba. O que eu achei. Se eu compraria de novo. Se eu não compraria. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, claro. Não esquece de clicar no gostei. Deixa seu comentário. E se inscreve no canal. Um super beijo. E até a próxima. Tchau.